Só vai alastrar, as espécies só vão alastrar se não tiver plantas produtivas, tá? Então, por isso que é importante você saber fazer um consórcio que produza 15 vezes mais na mesma área. Por quê? Porque você vai ter uma ocupação 100% da sua área com plantas produtivas, tá? Plantas produtivas. É lógico que o picão tem a sua função. É lógico que o picão, ele é uma planta medicinal, tá? Tem a sua função, tá? Mas é melhor você ter uma outra planta produtiva que te dê um retorno econômico e te dê alimento do que você ter plantas que possam atrapalhar o seu sistema, tá? Então, depende do processo de capina seletiva. Eu não faço capina seletiva. Não faço capina seletiva porque não precisa. Não precisa. Só se faz capina seletiva se você não trabalha com os processos certos, tá? Se você não utiliza a quantidade adequada de matéria orgânica, se você não faz um consórcio elaborado como o nosso, que você vai cobrir 100% do canteiro. O canteiro vai ser 100% com plantas produtivas. E aí, a cada nível, a cada ciclo, vão ter plantas que vão estar atuando ali naquela área e trazendo essas condições para produzir orgânico que não sejam mais na área. E quando, se possível, depois que essas condições saírem, já não precisa mais de capina, tá? Você só vai fazer uma capina se for lá, coisa pontual, lá na frente ou outra, tá? Mas não tem essa necessidade, né? Como, por exemplo, na agricultura convencional.